Fala meu querido, minha querida, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você concurseiro que vai ser o futuro policial penal de Alagoas, olha que maravilha! Bom, vamos começar a nossa aula de hoje, Direito Constitucional, essa matéria que vai cair no seu concurso e você vai fechar todas as questões, fechou? Combinado? Meu nome é Bruna Pinheiro, sou professora aqui no Monser Concursos, se você quer me seguir lá no Instagram, o meu Instagram é arrobajuridicobrunapinheiro, eu compartilho algumas dicas com vocês lá, questões, vai lá que vai ser bacana a gente interagir. Não se esqueça, antes de a gente começar a nossa aula, de você se inscrever aqui no canal do Monser Concurso para você acompanhar todas as dicas e ir rumo à sua aprovação. Vamos começar então, simbora, hoje nós vamos falar de direitos políticos. Já pega a sua Constituição, abra aí no artigo 14, que começa aí o capítulo dos direitos políticos, tá bom? Assunto importante, tá aí no seu edital e com certeza você vai gabaritar. Vamos lá então, o que que são os direitos políticos? Deixa eu pegar meu pincel aqui. Os direitos políticos, o conceito é, são direitos de participação. Mas participação de quem? É o direito de participação do cidadão em fazer, eleger ali o representante, fazer parte das decisões do Estado. Lembrando que quando nós estamos falando aí de Estado, não é Estado aqui em Minas Gerais, Alagoas, não. Quando nós falamos de Estado dentro do direito constitucional, nós estamos falando do poder, tá? Do Estado brasileiro, do país como um todo do poder, tá bom? Então, é o que? É o poder de participar das decisões do Estado. Esse que é o conceito de direitos políticos. Então, é o seu, o meu direito de poder votar e ser votado. Aham, direitos políticos é o nosso direito de participação, de escolher, então, quem vai nos representar lá no Senado, quem vai nos representar na Câmara dos Deputados. Digo mais, quem vai nos representar aí na sua cidade, na minha cidade, no seu município. Escolhendo aí os prefeitos, os vereadores, quem vai nos representar a nível nacional, que é o presidente da República. Esse é o nosso direito de participação, que é o nosso chamado direito de participação ou uma democracia indireta. A gente vai abordar isso no decorrer da aula. Nós também participamos de uma forma direta, quando nós participamos de pebricito, referendo, e a gente vai discutir isso ao longo das aulas. Mas o que você precisa saber, inicialmente, é o conceito de direitos políticos, que é o nosso direito de participação. É o nosso direito de participação nas tomadas de decisões do Estado. Tá bom? Então, é o direito do cidadão na vida política do seu país. Esse é o direito político, tá? Se você está estudando aí para concurso, não foi estudante de direito, nada do tipo, o nosso objetivo aqui é trazer o conteúdo leve para você, trabalhar de uma forma mais objetiva, com um vocabulário bem simples. Às vezes, a gente faz uma brincadeira ou outra aqui para você compreender de fato. Eu, particularmente, quando eu dei de cara com o direito constitucional pela primeira vez, eu gosto até de contar isso nas minhas aulas para você não se sentir perdido. Eu, se você está estudando pela primeira vez direito constitucional, quando eu estudei, eu dei uma bloqueada, assim, geral do direito constitucional, eu tinha pavor, porque foi me passado, na época da faculdade, ali no primeiro período, eu tinha 17 anos de idade, então, eu não fazia noção da vida. Foi me passado de forma muito técnica, eu não consegui compreender, eu criei um bloqueio. Então, até dar aula hoje de direito constitucional para vocês é uma forma de superação que eu tive comigo mesma, porque eu tinha um certo bloqueio com o direito constitucional. A forma que eu aprendi na faculdade não tem nada a ver com a realidade, não tem uma dinâmica para eu poder compreender a matéria. Então, já visando esse problema pessoal que eu tive, o meu objetivo aqui é conversar com você de forma bem simples, de forma bem tranquila para você compreender. Se você já é concurseiro, raiz das antigas, para você é tranquilo, creio que você já está pegando bem a matéria, mas, de qualquer forma, um vocabulário simples tem o seu lugar, não é verdade? Deixa para falar mais rebuçado, aquele vocabulário jurídico, quando tiver necessidade. Aqui não tem aqui o objetivo que você realmente aprenda e passe no concurso, não é verdade? Combinado, então. Vamos seguir. Então, direitos políticos são os nossos direitos de participação, participação do cidadão na vida política, tá? Já que eu estou falando para vocês que o direito de participação do cidadão me remete à palavra cidadania, tá? Me remete à palavra cidadania. O que seria, então, esse direito de cidadania? O que seria essa cidadania? A cidadania, no conceito geral, é o direito do nacional, ou seja, de toda a nossa sociedade como um todo, no exercício dos direitos políticos, tá bom? Então, a cidadania é o exercício dos direitos políticos. Quando eu exerço os meus direitos políticos, eu sou praticando cidadania. Então, uma coisa tem muito a ver com a outra, tá? E o direito constitucional, ele é bem lógico. Vai ter coisas que você vai conseguir assimilar com a sua vida cotidiana e, opa, eu não faço desse jeito, eu faço desse. Agora, já tem coisas que a gente tem o hábito de fazer na nossa vida, no dia a dia, mas que quando a gente traz para o direito constitucional, a gente vê que a realidade é diferente, tá bom? Mas é algo bem lógico. Nada que você ir estudando, você não consiga aí assimilar. Então, a cidadania é isso. É o nacional, ou seja, toda a nossa sociedade, no exercício dos direitos políticos. Então, vamos marcando aqui o que a gente já matou para a gente prosseguir na aula. E como que é praticada essa cidadania? Pela soberania popular. O que seria essa soberania popular? Nós sabemos que o Brasil, ele adota o estado democrático do direito. O que que é isso? É a soberania do povo que decide as regras do jogo. É o que o povo escolhe quem vai governar, quem vai presidir o Brasil. É o povo que escolhe se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro, se vai ser o juiz lá, o Moro. É o povo que escolhe. Então, essa é a soberania popular que faz parte do direito político, do exercício dos direitos políticos. Porque o que manda aqui não é o que um quer, é o que todos querem. Por isso, nós temos esse conceito, ao estudar dentro do direito político de soberania popular. O povo escolhe os seus representantes e participa também de forma direta de algumas situações. Vamos seguir, olha. Essa soberania popular, atualmente a doutrina mais moderna, tem chamado de democrático semidireta. Bom, por quê? Nós vamos estudar agora o conceito de democracia. A democracia é a vontade do povo. Isso aí é o conceito. Mas agora, como que nós praticamos essa democracia? É isso que vai cair na sua prova. A banca, ela quer saber, o examinador, ele quer saber se você sabe como que nós praticamos a cidadania. Se é uma cidadania participativa, tem prova que vai cair dessa forma. Se é uma cidadania representativa. Então, se é uma cidadania, não sei lá das quantas, ele quer saber se você sabe. Ou vai vir questionando a sua prova, perguntando se nós temos, temos no nosso país uma cidadania semidemocrática ou uma cidadania puramente direta ou indireta. Entrando no conceito, nós podemos concluir, e esse é o conceito da doutrina mais recente, que nós não praticamos somente uma democracia direta ou indireta. Nós praticamos uma democracia semidireta. E por quê, Bruna? Democracia semidireta. Porque dentro do nosso ordenamento jurídico, nós temos dois tipos de cidadania. A direta e a cidadania indireta. Aí, quando nós estudamos os conceitos da democracia, eu falei cidadania, perdão, da democracia direta e a democracia indireta, nós podemos concluir que, pega um pouquinho de um e um pouquinho de outro, e nós chegamos na democracia semidireta. Olha só para vocês verem. A democracia direta é aquela que eu participo diretamente. E eu participo como? Por meio de plebiscito, referendo, iniciativa popular. É o que está descrito no artigo 14 da Constituição. Você está com a Constituição do lado, você está vendo aí os incisos, correto? Você está vendo aí o caput, e você está vendo os incisos. Por meio desses incisos aí, é que nós praticamos a democracia direta. Agora, a democracia indireta é quando nós elegemos os nossos representantes. Então, quando nós elegemos os nossos representantes, nós estamos praticando a democracia indireta. Por quê? Quando nós elegemos os nossos representantes, é eles que criam projetos de lei, é eles quem decidem as normas do nosso país como um todo. E nós participamos disso por meio dos nossos representantes. Então, é por isso, e desse jeito nós praticamos a democracia indireta. Nós, deixa eu explicar aqui melhor para vocês entenderem. Nós delegamos o que seria nosso aqui para criar lei, normas, participar de Congresso, Senado, para uma pessoa. Não tem como, né? Na ação inteira e lá no Congresso, não tem como. Então, nós escolhemos um representante. Por isso que o direito político é tão importante. E você exerce aí no seu dia a dia, ou de quatro em quatro anos, melhor dizendo, esse direito político seu. Então, por isso que é muito importante. Porque você está passando para o outro, para o seu representante, no caso, o que ele vai votar no seu lugar. Então, por isso que é bom você escolher um candidato aí na hora de votar que realmente represente a sua forma de ver o mundo. De gestão, por exemplo, eu acho que a educação deveria ser assim, assim, assado. É claro, com fundamentos, né, gente? Ficar dando pitaco de coisa que você não entende. Hoje, com a internet, todo mundo virou doutor, mestre em assuntos que ele não estudou e fica dando pitaco. Não é isso. Não seja esse tipo de pessoa. A gente tem que dar pitaco e ser especialista naquilo que a gente estuda. Então, eu não posso virar, eu acho que tinha que ser assim, assim, assado. Será que eu não estudei, né? Para estar falando aquilo, não. Eu não posso pegar aí uma legenda isolada nas redes sociais, ler um comentário de alguma pessoa e achar que eu entendi tudo sobre aquele assunto. As coisas são muito mais profundas. Então, cuidado, não seja juiz de internet, especialista na internet, sem ser estudado de fato, não. Porque as coisas vão muito além do que parece, tá? Uma pausa para a dica aí da professora. Mas vamos lá, voltando ao raciocínio da aula. Então, por isso que é importante você escolher bem uma pessoa que te represente, porque é ele que vai praticar a democracia aí no seu lugar. Fechou, então, a indireta é quando nós escolhemos os nossos representantes e a democracia direta é quando nós participamos de iniciativa popular. É o que está descrito aí nos incisos do artigo 14. Vamos seguir, então. Trouxe o artigo 14 para vocês. Deixa eu pegar meu apagador. Deixa eu pegar meu apagador aqui. Está me apagando os rabiscos. O artigo 14, o que ele fala? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos a lei mediante. Aí nós temos plebiscito, nós temos o referendo e nós temos a iniciativa popular. Essas aqui são as formas de nós praticarmos a democracia direta. Essa é a forma de nós praticarmos a democracia direta. É por isso que nós chegamos no conceito, a doutrina chegou no conceito que o nosso ordenamento jurídico atual adota aí a democracia semidireta, porque a gente tem a possibilidade de praticar a democracia de forma direta e nós temos a possibilidade, e nós temos a possibilidade, não, né? Nós praticamos de 4 em 4 anos aí a democracia indireta, tá? Eu estou repetindo porque isso aqui é muito importante, cai em prova, preciso ficarem aí. Professora, repete demais. Gente, repetição a gente só aprende quando a gente estuda todo dia. Se você estudar hoje e não estudar mais, você não vai aprender. Então, se eu estou repetindo é porque é importante, para de mimimi, então. Vamos anotar aqui, no capítulo do artigo 14, os pontos mais importantes. Será exercida soberania popular, que, ou seja, a vontade do povo, a vontade do povo nós chamamos de democracia, será exercida pelo sufragio universal. Aí você deve estar se perguntando, que desgrama é essa de sufragio universal? O que é isso de sufragio? Universal, já meio que tem uma ideia, que é o universo, né? Que é o universo. Mas isso é tal de sufragio. O que é isso, professora? Calma, tá? Nem o universo também não. Vou te explicar o que é. E pelo voto direto, isso aqui é muito importante, e secreto, com valor igual para todos. Com valor igual para todos, nos termos da lei mediante. Beleza. Vamos decifrar, então, o artigo 14, os seus principais pontos. O que é que nós entendemos pela primeira palavrinha aqui, ó? Sufrágio. O que seria esse sufragio? É a participação das decisões do Estado. Direito de votar e ser votado. Então, o sufragio é o seu direito de votar e ser votado. Tá bom? Aí nós temos o quê? O sufragio atualmente universal, e nós temos o sufragio restritivo. Nós temos o chamado sufragio universal e o sufragio restritivo. O sufragio universal é acesso ao exercício da cidadania de forma ampla, ou seja, qualquer pessoa que seja alistado ali, a gente vai estudar mais à frente, que preenche os requisitos para votar e ser votado. Não existe uma discriminação. O que acontecia antigamente? Antigamente, quem poderia votar no Brasil era quem tinha propriedade. Se você tinha uma casa ou um imóvel, você poderia votar. Pessoas que não tinham um imóvel, não votavam. Antigamente, nós sabemos também que a mulher não tinha direito a voto. Isso foi uma conquista das mulheres. Mulheres não votavam. Hoje, não. Hoje, não tem distinção se a pessoa tem propriedade, se não tem. Não precisa de ter um imóvel, pegar o registro do imóvel lá no cartório e levar na hora de votar para você. Não, eu tenho o direito de votar. Está aqui, né? Eu tenho um imóvel no meu nome. Não tem nada disso. Não faz distinção se você é homem, se você é mulher. Então, hoje, o sufrágio é universal. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer pessoa, entre aspas, nós vamos ver, tem o direito de votar e ser votado e participar das decisões do Estado. Tá bom? Então, por isso, vou voltar aqui no artigo. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Ou seja, o direito de votar e ser votado sem distinção de homem, mulher, de pobre, de rico. Esse é o sufrágio universal. Nós já tivemos no Brasil o sufrágio... Ai, deixa eu... Passei demais. Restritivo, que colocava condições ali pessoais discriminatórias. Mulher não pode votar. Se você tem propriedade, você pode votar. Se você não tem propriedade, você não pode votar. Com a Constituição de 88, acabou-se com o sufrágio restritivo. Aí, nosso sufrágio hoje é universal, tá? Pra você entender, de fato, o artigo 14. Ainda, no artigo 14, menciona o seguinte. Que o nosso voto, ele será um voto direto, secreto, universal. Nós já entendemos por quê. O voto, ele é periódico e obrigatório. Então, isso aqui são características do voto e você tem que saber. O voto, ele é direto, secreto, universal, periódico e obrigatório. Bruna, nós já vimos aqui toda essa situação de voto direto, voto secreto, o voto, a questão do sufrágio aí, universal. O voto direto, por quê? Porque você vai lá na UNA e vota diretamente no seu candidato. É um direito que você exerce pessoalmente e diretamente. Você não pode delegar esse voto aqui, que eu estou mencionando agora, pra outra pessoa. Não, o voto é direto, é você que vai. Secreto, por quê? Se você não contar em quem você vai votar, ninguém vai ficar sabendo. Tá? Ninguém vai ficar sabendo. O Estado não pode divulgar, olha, a Bruna, professora do Monster, votou no Lula. A Bruna, professora do Monster, votou no Bolsonaro. Não tem, não pode isso. Se você não contar, ninguém vai ficar sabendo em quem você votou. Tá bom? Universal, nós já entendemos o porquê. E o periódico, por quê? Nós sabemos que as eleições, elas não são mensalmente, são um período periódico de 4 em 4 anos. Combinado? Nós estamos falando das eleições presidenciais, de município, enfim. E obrigatório. O voto, ele é obrigatório. Aqui, nós já chegamos a um outro assunto. Deixa eu apagar aqui o rabisco. Lá no artigo 60, quando nós estamos estudando direito político, eu tenho que dar uma pausa para mencionar isso aqui com vocês, porque cai em prova. Então, vocês precisam abrir um parênteses aí para a situação das cláusulas pétreas vezes a obrigatoriedade do voto. Bom, no artigo 60 da Constituição Federal, no artigo, no parágrafo 14, menciona aí que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, aí seria a emenda, aí vem o parágrafo, e nós chegamos no parágrafo 4, que é o interessante para a nossa aula. Se você não é estudante de direito, vou dar uma breve resumida aqui como que funciona a Constituição. Tem as chamadas cláusulas pétreas, são cláusulas na Constituição, ou seja, artigos que não podem ser alterados. Na Constituição de 88, não pode ser alterados. Agora, tem artigos na lei que não são cláusulas pétreas, e eles podem ser modificados, alterados, acrescidos no texto constitucional por meio de emendas, as chamadas emendas constitucionais. Tá bom? Aí, nós vamos para o artigo 60, parágrafo 4, ele fala, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, está proibido de mudar isso aqui, a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, porque esse aqui é o ponto-chave da nossa aula. Ou seja, o voto direto, o voto tem que ser secreto, universal e de forma periódica, ou seja, de 4 em 4 anos tem que ter eleições, isso não pode ser mudado por meio de emenda constitucional. Isso é uma cláusula pétrea. Então, voto direto, secreto, universal e periódico. O que a banca coloca na hora da sua prova? Ela coloca assim, o voto direto, secreto, universal e obrigatório são cláusulas pétreas. Nós vimos aqui que o voto, deixa eu voltar aqui no meu slide, o voto, eita, passei aqui, o voto ele é direto, secreto, universal, periódico e obrigatório. Só que o obrigatório não é uma cláusula pétrea, porque ele não está mencionado aqui no artigo 60 no parágrafo 4, está vendo? Direto, secreto, universal e periódico, não tem obrigatório aqui. Então, a obrigatoriedade do voto pode ser mudada. Pode ser que daqui a algum tempo o voto não seja mais obrigatório, igual alguns países já não são. Pode ser que isso seja implantado aqui no país. Agora, mudar que o voto seja direto, secreto, universal, na Constituição atual, que é a nossa Constituição de 88, não pode ser mudada. Tá bom? Então, tome nota, cláusula pétrea, essa situação que eu estou mencionando aqui com vocês, é a situação que cai em prova, tá? Vamos dar sequência, então. Nós temos o chamado, quando nós chamamos direitos políticos, chamado escrutínio. O que é essa palavra? Não é um palavrão, não. O escrutínio trata-se da forma que o voto será exercido. Aí, nós temos o voto público e o voto secreto. Nós já vimos que o nosso voto, que a gente vai lá na urna, no dia das eleições de voto, é um voto secreto. Porém, no Brasil, nós também temos o voto público. Como assim, Bruna? Se o dia eu votar, poderá ser aí divulgado? Não. O voto público, ele é aquele exercido pelos nossos representantes. Quando, não sei se vocês já acompanharam aí, votação na Câmara, no Senado, Aí, aparece o nome lá, né? Vamos colocar no âmbito municipal. Para você, talvez, tenha visto alguma situação aí na sua cidade. Tem lá, ó. O vereador votou no projeto de lei X. O vereador não votou no projeto de lei X. Agora, nós temos a mesma forma na Câmara dos Deputados, a mesma forma. O deputado votou com aprovação no projeto de lei X. O deputado não votou. Aí, aparece, né? Lá no WhatsApp. Olha aqui, esse deputado votou para esse projeto de lei. Entendeu? Saiu o nome da lixinha ali? Acho que você já pegou isso. É isso aqui. Então, no Brasil, nós temos o voto público e secreto. Nós, meros mortais, praticamos esse voto aqui secreto. Nossos representantes, eles praticam esse voto público. Praticam também o secreto, quando eles vão votar. Mas, para a emenda constitucional, projeto de lei, né? Aí, o voto é público. A gente vê ali o pessoal, quem está votando em que. Tá bom? Então, esse é o voto público. Que é chamado o escrutínio. Então, quando você vê essa palavra na hora da sua prova, não se desespere. Trata-se da forma que o voto será exercido. Se será o voto público ou o voto secreto, tá? Então, se perguntar. O representante ali, o senador, o deputado, na hora de aprovar um projeto de lei, utiliza do escrutínio público ou secreto? Aí, você, o que é isso? Ele quer saber qual é a forma que esse representante aí, senador, deputado, vota ali no projeto de lei, tá bom? Vamos dar sequência, então. Adentrando, então, já saímos agora das características, dos conceitos. Você entendeu ali o artigo 14, os conceitos descritos no artigo 14. Agora, a gente vai mais além. A gente vai a fundo mesmo dentro dos direitos políticos. Nós temos os direitos políticos positivos e nós temos os direitos políticos negativos. Mas, antes, eu vou dar uma pausa para você dar uma chacoalhada, tomar uma água gelada e, daqui a pouco, a gente retorna no segundo bloco, viu? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vontamos então, vamos ver aqui os direitos políticos, nós dividimos em duas características, nós temos os direitos políticos positivos e os direitos políticos negativos, tá? Muita atenção, você já tomou sua água aí, muita atenção agora nessa parte da aula que é muito importante. Direitos políticos positivos, ele ainda se divide em duas modalidades, os direitos políticos positivos ativo, né, ou forma ativa e forma passiva, tá? Nós temos os direitos políticos então, forma ativa e passiva, a ativa nós estamos falando de alistabilidade, então a forma ativa, direito político positivo ativa é a alistabilidade e a passiva é a elegibilidade. Bruna, tô ficando louca com tanto conceito, vamos por partes que você vai dar certo, você precisa entender, tá, não decorar. O direito político positivo é o que? É a participação do cidadão, tá? Participação do cidadão. Podendo votar, então a alistabilidade é o seu direito de votar, você vai se alistar ali pra votar. Não é se alistar ali pro exército, não tem nada disso não, tá gente? Um viagem na maionese. Aqui é quando você vai lá no fórum eleitoral e se cadastra, faz ali o seu título de eleitor, você tá se alistando, aí você pratica o direito positivo de forma ativa, a alistabilidade. Não é automático, a pessoa não completa ali 18 anos e automático, agora eu posso voltar, chegar lá na urna e votar. Não, você tem que se alistar. Aí você tem que ir caminhando de carro a pé, seja o que for, para o cartório eleitoral pra você se alistar e poder votar. Não ocorre de forma automática. É o direito positivo, é direito político positivo ativo, tá bom? É o alistamento para votar. Agora, o direito político positivo de forma passiva é a elegibilidade, você pode votar e ser votada. Então, aqui é votar. Não vou colocar sem votar, porque o votar já tá aqui, você tá praticando a alistabilidade. Agora, é o direito de ser votado, tá bom? Elegibilidade, então, é o seu direito de ser votado. Ah, eu quero ser vereador aí na minha cidade. Aí você vai tá dentro do direito político passivo, político positivo passivo, é a elegibilidade. Se vier na sua prova perguntando qual é o direito político positivo passivo, vai colocar ali um monte de coisa pra confundir a sua cabeça. Direito político positivo passivo aqui é a elegibilidade, é o seu direito de ser votado. Vamos para os negativos. É bem lógico, se é no âmbito aí dos direitos políticos positivos, é o meu direito de votar e ser votado, aqui já é o contrário, né? É quem não pode votar e nem ser votado. Quem não pode votar e quem não pode ser votado. Só pra você entender mais ou menos aí o raciocínio, tá? Então, seria as restrições, restrições ao seu direito político. É o que nós chamamos de direito político negativo, tá bom? O que que é essa inegibilidade? A inegibilidade, você não pode ser, olha aqui, votado. Você não tá apto a ser votado, mas você pode votar, tá? Então, cuidado, votar você pode. Aqui na inegibilidade, você não pode ser votado. Tá vendo que ao contrário, ó, só tem um in aqui. Você não pode ser, então, votado, mas você pode votar, tá? Aí nós temos o caso de perda e suspensão, perda ou suspensão dos direitos políticos, que é uma restrição, nós vamos abordar como que funciona. Ainda na inegibilidade, ela pode ser absoluta ou relativa, tá bom? Ainda ela pode ser absoluta ou relativa. Vamos por parte agora. Vamos conversar mais a fundo sobre o direito positivo da alistabilidade, ou seja, quem pode votar. Deixa eu apagar aqui nossos rabiscos. Quem pode, então, votar? Nós sabemos que o voto obrigatório é a partir dos 18. É a coisa dos nossos cotidianos. Ah, quando que eu sou obrigada a votar? A partir dos 18. Mas você pode, de forma facultativa, votar quando você completar 16 anos, tá bom? A alistabilidade, então, é o quê? O direito de você votar, não é? De forma automática, você tem que se dirigir ao cartório. Nós temos a alistabilidade, que é o procedimento de ir à justiça eleitoral e adquirir o título de eleitor. Então, vou colocar aqui, ó, título de eleitor. Gente, eu tô detalhando, repetindo, porque na hora da sua prova, coloca uma palavrinha ou outra ali e as palavras são parecidas, vocês acabam confundindo, tá? A alistabilidade, você tem que adquirir ali o título de eleitor. E como que você pode votar, então, ó? O voto, nós temos ele, o obrigatório, obrigatório e o facultativo. O obrigatório e o facultativo. O obrigatório é para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Então, dos 18 aos 70, o voto atualmente é obrigatório, tá bom? Agora, o facultativo, ele é para os maiores de 16 anos, né? Dos 16 até os 18 e maiores de 70 anos. A pessoa com mais de 70 anos, ela pode escolher se ela vai votar ou não. Não, não faz sentido, né? Ah, tô morrendo, eu tenho que ser obrigada a votar, tô ali no hospital, né? Não, não faz sentido. Então, hoje, facultativo é para os maiores de 16 e menores de 18. Por que menores de 18? Porque partir, completar a maioridade civil ali, que é os 18 anos, é obrigatório, é facultativo. Então, cuidado na hora de prova com isso aqui não ser pegadinho pra você. E maiores de 70 anos, tá? É simples, mas na hora da prova tem muito aluno que embola isso aqui tudo, tá bom? Ainda, nós temos a situação aqui dos analfabetos. Analfabetos. Os analfabetos, eles podem votar de forma facultativa. Bruna, mas quem são considerados aí os analfabetos? Bruna, mas hoje, quem são considerados analfabetos? Analfabeto é aquele que só sabe escrever o seu nome. Não sabe ler, não sabe escrever outra coisa a não ser o seu próprio nome, tá? Esses são considerados analfabetos. Não é quem deixou de estudar, né? Não é aquela pessoa que não tem o ensino fundamental completo, que não tem o ensino médio. Se a pessoa não tem o ensino fundamental, mas sabe ler e escrever, ela não é analfabeta, tá bom? Cuidado também na hora da sua prova. Analfabeto é considerado hoje aquele que não sabe ler e nem escrever, tá bom? Só sabe escrever o próprio nome. É analfabeto. Pra esses, o voto também é facultativo, não é obrigatório. Agora, o voto, ele é proibido ainda, o voto, ele é proibido para os estrangeiros e os conscritos. O voto, ele é proibido para os estrangeiros e para os conscritos. Estrangeiro, nós temos uma exceção, que é para os portugueses. Os portugueses, eles se equiparam aos brasileiros naturalizados, tá bom? Na aula de nacionalidade, a gente aborda isso aqui no Monser. Então, o português, ele se equipara com o brasileiro naturalizado, então ele pode votar. Tá? Então, dos estrangeiros, nós temos a exceção do português. Os conscritos são aquele que está prestando serviço militar obrigatório, tá? Aquele grupo menor ali de militares. Não é o policial militar, corpo de bombeiro militar, nada disso, não faça confusão. Os conscritos são aqueles que estão prestando serviço militar obrigatório, tá bom? Esses são os conscritos. Esses são proibidos de votarem estrangeiros e conscritos, tá bom? Anote isso aí, que é muito importante. Tá vendo a riqueza de informações essa aula? Vocês são chiques demais, hein? Bom, apuramos aqui as principais informações, principais conceitos aqui da listabilidade. Título de eleitor, nós temos ali o voto obrigatório. Quem pode votar, quem deve votar. Quem pode, quem deve. E nós temos os analfabetos, que se encaixa ali no rol dos facultativos. Fim dado, vamos passar para o tópico de número dois, que é a elegibilidade. Nós vimos que a elegibilidade é o seu direito, é o direito de ser votado. Ou seja, de você poder candidatar a vereador, prefeito da sua cidade, ou, né, governador, senador, deputado e presidente da república, tá bom? Então, esse é a elegibilidade. Agora, para a elegibilidade, ou seja, para mim ser votado, para eu poder ser votado, tem que preencher alguns requisitos, tá bom? Requisitos. Então, quais requisitos são esses? Olha, tem que ter nacionalidade. Vocês vão estudar aí nacionalidade. Lembrando que é nacionalidade, nacionalidade, e nós temos dois tipos de nacionalidade. Aqui é a nacionalidade do brasileiro nato e o naturalizado, tá bom? Então, está aqui fazendo distinção aqui de brasileiro nato para naturalizado. Qualquer pessoa, né, que tenha nacionalidade brasileira pode se candidatar. Tem um cargo que é exclusivo de brasileiro nato, vocês estudam aí dentro da aula de nacionalidade, que vocês vão ver que tem presidente, o presidente da república, o presidente do congresso, e o presidente do senado, são cargos privativos de brasileiro nato. Ou seja, o brasileiro que tem a nacionalidade brasileira, mas que é um brasileiro naturalizado, ele não pode ser, não pode se candidatar para ser votado ali ao cargo de presidente da república, presidente do senado e presidente da câmara dos deputados, tá bom? Esse é assunto para a aula de nacionalidade. Não fique desesperado, não fique desesperado, só dar uma pincelada aqui. Então, tem que ter nacionalidade, é um dos requisitos para poder ser votado. Então, ainda tem que estar nos plenos exercícios dos meus direitos políticos. Pleno exercício dos meus direitos políticos. Não posso estar impedido de votar, não posso ser, não posso estar obrigado de votar. Ou seja, um estrangeiro não pode se candidatar aqui. Uma pessoa que está conscrita, que é um militar ali em serviço obrigatório, não pode se candidatar, porque ele não está em pleno exercício dos seus direitos políticos, tá bom? Então, ele não pode se candidatar. Estou falando candidatar aqui, a palavra não é essa. O termo correto é não pode ser ele... Não pode ser ele... Eita, embolei tudo. Não pode ser ele... Gente, que perseguição. Não... Vou respirar, ó. Não pode se eleger, foi, graças a Deus. Não vou falar... A palavra certa não pode se eleger, mas eu vou falar candidatar aqui para você voltar aí um pouco para a realidade e ficar mais fácil a sua compreensão, tá? Sua dinâmica aí de aprendizado. Além de estar no seu pleno exercício dos seus direitos políticos, ele tem que ter alistamento eleitoral. Nós já vimos a situação do alistamento. Ele tem que ter o título de eleitor ali, tá bom? Ai, eu não voto, né? Eu não fiz minha inscrição ali na justiça eleitoral. Agora eu quero me candidatar. Eu quero me eleger aí. Quero que vote em mim. Não pode. Tem que ter o domicílio eleitoral aonde ele quer ser eleito. E filiação partidária. Tem que ter filiação partidária na hora de se candidatar a algum cargo. Temos a situação hoje do presidente da república que confunde a cabeça de vocês. Então, falar, ó, mas o presidente da república ele não está filiado a nenhum partido. Ele não está hoje, depois de eleito, mas o Jair Bolsonaro, quando ele se candidatou ao cargo de presidente da república, ele fazia parte de um partido. Depois, né, teve briga lá, ele pegou e saiu, mas pra você ser eleito, se candidatar, você tem que fazer parte. E depois você sair é uma coisa, mas para candidatar tem que preencher os requisitos. Então, vamos voltar nos requisitos aqui, ó. São cinco, tá bom? São cinco situações aí. Ainda para a situação aqui de elegibilidade, nós vamos trabalhar a idade mínima. Idade mínima. Idade mínima pega demais em prova. Idade mínima pega demais em prova. Eu vou fazer uma dica aqui, um macetinho aqui com vocês, para vocês não esquecerem na hora da sua prova. Vou criar uma pirâmide aqui. Eita, que pirâmide mais torta. Meus alunos sofrem comigo porque aula de desenho é complicada. Deixa eu passar para o lado de cá. Você está aparecendo? Estou, beleza. Vou criar uma pirâmide aqui. A gente vai trabalhar as idades mínimas para cada cargo. A idade mínima, ela é um requisito aí para você se candidatar, ser eleito, o que for. Vamos aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Deixa eu ver se eu fiz certinho. Se está faltando coisa aqui. Vamos lá. 18, eu só vou saber na hora que eu vou colocar. 21, 30 e 35. Beleza. 20, 18, 21, 30 e 35. Essas são as idades. Para você pegar aí na hora da sua prova e não fazer confusão, nós vamos fazer de um lado subindo. Nós vamos trabalhar o poder executivo, tá bom? Não, aqui eu vou trabalhar o poder legislativo. Poder legislativo. Poder legislativo. Quem faz as leis, né? E, de um lado, descendo, eu vou trabalhar o poder executivo. O poder executivo. Aí, para ficar fácil a sua compreensão, a gente vai pegar do menor cargo para o maior. Que aí você não vai confundir, ó. Do lado do poder legislativo, com 18 anos, é o quê? Vereador. Então, a pessoa que tem 18 anos pode se candidatar ao vereador. Do lado aqui do legislativo, com 21, eu posso me candidatar ao cargo de deputado. Tá? E vale tanto para o deputado estadual, quanto para o deputado federal. Aqui, com 30 anos, do lado do legislativo, nós temos os juízes de paz. E, o cargo mais alto, do lado do legislativo, nós temos o senador. Tá bom? Então, quando o cargo vai subindo, a idade vai subindo também, ó. Vereador, então, com 18 anos, deputado, 21, juiz de paz, idade mínima de 30 anos, e o senador, idade mínima de 35 anos. Tá bom? E, lembrando que nós estamos falando de requisitos de elegibilidade. Aí, na hora da nossa prova, o que você vai fazer? Do outro lado, descendo, a gente vai trabalhar o poder executivo. Então, a gente vai começar de cima para baixo. Aqui, nós começamos de baixo para cima. De cima para baixo, nós temos o presidente da república. O presidente da república, idade mínima de 35 anos. Lembrando que o presidente da república, e presidente, qualquer um, tá? É, idade mínima de 35 anos, e é um cargo de brasileiro nato. Tá bom? Brasileiro nato. Não basta ter nacionalidade brasileira, tem que ser brasileiro nato. Combinado? Vamos seguindo, então. Descendo. Nós temos 21 anos. O prefeito, que é o menorzinho aqui. Eu fiz uma confusão. Ah, esqueci do governador. Aqui, ó, governador. Beleza. Aqui eu fiz uma confusão, ó. Fiz uma confusãozinha aqui, deixa eu corrigir. Juiz de paz. Volta comigo aqui. Juiz de paz, idade mínima, é 21, tá? Igual o deputado. Juiz de paz, 21. Eita! Ele pegou, pediu pra me desenhar, boa, eu já me embolo toda. Juiz de paz. 21 anos. Então, na hora da sua prova, você vai começar pelo poder legislativo subindo. Vereador, deputado, juiz de paz. Você vai pular a idade do 30, tá bom? A idade de 30 do lado legislativo não tem cargo. E vai pular pro senador. Agora, do lado do executivo, você vai pular a idade de 18 anos. Então, aqui você pula um e aqui você pula outro. Do lado do executivo. Então, é o presidente, 35 anos. Governador, 30 anos. Prefeito, 21 anos. E acabou, tá bom? Do lado do executivo é assim. Deu pra você compreender mais ou menos como que funciona? Tá bom? Espero que tenha te ajudado. Foi meio bagunçado aqui, mas foi. Tá? Essa questão de idade, tem que dar uma estudadinha com calma. Porque é muito cobrado na hora da prova e a gente acaba confundindo mesmo. Esse foi um método que eu criei aí pra poder ajudar vocês. Cada um tem o seu. Se você já tem o método de decorar aí essa questão da idade mínima, beleza. E compartilha com a gente aí nos comentários, né? Compartilha aí. Vai que o seu é mais dinâmico que o meu e eu passo a usar o seu sem problema nenhum. Tá bom? Eu atualmente tô usando esse aqui. Bom, findamos então os direitos... Eita, caiu aqui meu pincel. Ai! Direitos políticos positivos. Agora nós vamos pros direitos políticos negativos. Direito político negativo, ele tem algumas peculiaridades. É um direito também que precisa muito da nossa atenção. Então, vamos dar uma breve pincelada aqui. Eu creio que não vou conseguir terminar todo esse assunto na aula de hoje. Se eu não conseguir, eu quero que você deixe aí nos comentários se você quer a parte 2. Tá? Aí nós vamos trabalhar essa situação dos direitos políticos negativos. E eu vou trazer pra você questões de prova de direitos políticos na nossa segunda aula. Mas, pra isso, você tem que comentar aí. Quero a parte 2 dessa aula pro Monster aqui liberar a nossa gravação e disponibilizar aí pra você. Tá bom? Então, vimos então quem pode votar e ser votado. Agora nós vamos para os direitos políticos negativos, tá? Os negativos, nós trabalhamos a inegibilidade. Ou seja, quem não pode ser votado. Correto? A inegibilidade, nós temos ela de forma absoluta e de forma relativa. Tá bom? Pessoa que não pode, então, ser eleita. Vou colocar aqui de forma bem simples pra vocês. Pessoa que não pode ser eleita. Aí nós temos a inegibilidade absoluta e nós temos a relativa. Bruna do céu, o que que é isso? Vamos lá. A absoluta, nós chamamos que são aqueles inalistáveis. Inalistáveis. Ou seja, quem são os inalistáveis que eu falei aqui, que são proibidos de votar? É os estrangeiros e os conscritos, tá? Não esqueça. Esses são inalistáveis, são proibidos de votar, tá bom? Agora, quem não pode ser de forma relativa são os analfabetos. Que não pode ser eleita. Pessoa que não pode ser eleita, não pode ser votada. O analfabeto, por que relativa? Que o analfabeto, ele pode o quê? Votar. Ele só não pode ser votado. Agora, os... O inelegível, de forma absoluta, ele não pode nem votar e nem ser votado, tá bom? Então, os estrangeiros, eles não podem votar e não podem ser votados. Agora, a inegibilidade relativa diz respeito aos analfabetos. Os analfabetos, eles podem votar de forma facultativa, mas eles não podem ser votados, tá bom? Então, olha a importância disso aqui. Inegibilidade, pessoa que não pode ser eleita, não pode ser candidatar, não pode ser votada. Nós temos duas modalidades, absoluta, relativa. Absoluta, por quê? São os inalistáveis, não podem votar e nem ser votados. Aqui, nós temos a relativa, os analfabetos. Os analfabetos, eles não podem se candidatar, não podem ser eleitos, mas eles podem votar se quiserem. Combinado? Nós temos ainda uma situação da reflexa, que é uma situação mais voltada para situação jurisprudencial, que chamamos de reflexa. A doutrina vem trazendo essa modalidade, o STF também. O que é inegibilidade reflexa? Olha o que diz o artigo 14, parágrafo 7. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente da república, do governador de estado, ou território do Distrito Federal, de prefeito, de quem os haja substituído, dentro dos seis meses anteriores do pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Isso aqui, o STF, na súmula vinculante de número 18, falou, Cônjuge, não pode se candidatar, tá bom? Não pode dentro do período aqui. Ah, eu vou me dizer, aconteceu muito, eu vou divorciar aqui, né gente? Divorciar, você vai candidata. Já falou que não pode, tá bom? Não pode. Isso aqui, ó, STF, súmula vinculante número 18, tá bom? É o que tem chamado de reflexiva, inegibilidade reflexiva. Isso aqui também é muito cobrado e eu preciso, né, de um tempo a mais para poder trabalhar com vocês. Bom, nosso tempo tá finalizando, eu não consegui abordar tudo que eu queria com vocês, direitos políticos, que é muito grande. Se vocês querem o bloco 2 dessa aula, comentem aí, deixem aí o seu comentário pra gente poder elaborar o final dessa aula e trabalhar questões aí para você, tá bom? Mas os pontos principais aqui, a gente já conseguiu abordar os direitos políticos positivos e os negativos. E negativos aqui, a pessoa que não pode ser eleita, é isso que você tem que ter em mente. Eu iria trabalhar mais com vocês aqui sobre a situação do STF, a elegibilidade dos cônjuges, dos parentes e questões. Se você quiser, gente, trabalhar questões, deixe aí nos seus comentários que era a segunda aula dessa aula de direitos políticos. Fechou então? Bons estudos, eita, embolei tudo. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.